Boa tarde Cláudio Corrêa, boa tarde a todos. A gente recebeu a informação logo cedo a respeito deste assalto no município de Viseu. E a informação que a gente recebe é de que os bandidos conseguiram levar dinheiro da agência bancária. E durante esta ação dos bandidos, um agente que trabalha na segurança do banco foi atingido. Houve perseguição, houve trocas de tiro. Foi necessário acionar a polícia militar aqui do município de Bragança, que encaminhou para lá uma faixa de 30 policiais juntando com outros postos de outros municípios entre Bragança a Viseu. Também foi acionado policiais do município de Capanema. Totalizando, são mais ou menos 30 policiais envolvidos nesta operação para poder encontrar os bandidos. Na tentativa de fuga, os bandidos colocaram o veículo em uma das pontes de acesso ao município de Viseu e tocaram fogo neste veículo que, consequentemente, pegou na ponte. Os maquinários que trabalham aí na pavimentação da BR-308, Bragança, Viseu, conseguiram, com a ajuda dos maquinários, bloquear a pista para evitar a passagem dos bandidos com base nas informações deste assalto. A polícia continua operando em busca desses assaltantes. O clima no município de Viseu é tenso. Os moradores estão muito preocupados e com muito medo. Por enquanto, essas são as informações que a gente recebeu até o momento. E a agência bancária, pelas informações que foi vítima deste assalto, é a agência Bampará. Mas a gente vai, no decorrer da nossa programação, tentar buscar mais informações a respeito deste assalto que ocorreu durante a manhã desta terça-feira no município de Viseu. Cláudio Corrêa.